Neste servidor existem pessoas mal intencionadas para usarem o item mais raro e poderoso do servidor. E é a minha missão e do Elcor protegê-lo a todo custo. Pronto Muffin, chegamos. Essa aqui é o... Condelígio secreto dos nossos maiores segredos. Mano, ela é muito grande e bonita. Para uma base secreta, ela é bastante gigante Elcor. É, a ideia na verdade é disfarçar com uma mega construção. Essa é a primeira, mas eu quero reformar a Vila NPC para parecer uma base oriental. Então a pessoa vai passar por aqui e pensar... Ah, o Elcor já fez uma vila, ele fez outra. Ele não vai querer, sei lá, ficar caçando segredos dentro desse lugar. Faz sentido, mano. Eu gostei, gostei. E como é que... Qual é a sala do ovo? Onde é que é? Hum, aí você vai ter que passar por um quebra-cabeças de vários estágios. Ih, Elcor, eu sou péssima em quebra-cabeças. Hum, vamos lá. Espero que você demore bastante para conseguir resolver ele, o que vai indicar que ele realmente está difícil. Mas eu te dou várias dicas para não ser tão complicado. Pode ser? Pode ser, pode ser. Bom, primeiro vamos dar uma olhada aqui dentro e ver o que você acha. Uh, bonito. Tá, deve ter alguma passagem por aqui, certo? Uhum. A sua primeira missão é encontrar uma passagem secreta escondida em alguma dessas áreas. Hum, tá. Aqui leva para fora, então acho que não seja por aqui. Mas o que eu não sabia é que enquanto eu e o Elcor estávamos a fazer o puzzle, o Vênix e o Utsu estavam a tentar invadir a minha base para achar o ovo. Tem o segundo andar também, hein? Ih, como é que se sobe para ali? Tem dois acessos aqui pelas laterais, ó. Vai nessa porta aí. Tem elevador. Ah, o que é este baú? Tem item. Ó, vou pegar tudo. Hum, talvez esses itens sejam úteis para alguma coisa. Hum, ok. Segundo andar. Pode ver, aqui tem toda uma decoração. E nesse segundo andar eu fiz uma sala de reuniões bem grande para a gente preparar planos para dominar o servidor. Gostei, gostei. Ah, mas eu não tenho trepos, pois não, eu não vou morrer. Hum, talvez. Seria bom você marcar seu spawn aqui, vem cá. Tem uma caminha ali. Ih, vou marcar já. Uh, tem aqui um barril, ó. Mais um item. Mas, ó, por enquanto os itens não vão ser necessários. Primeiro você tem que achar, vai, um botão escondido. Ah, já me deste uma pista, tá. Aham. Deixa eu puxar aqui a porta. Tu se estás a ir aí para baixo é porque o botão deve estar aqui embaixo, ó. Sim, tá. Ele está aqui embaixo. Ah, mano. Estás me ajudado demais. Tá. E esta sala aqui da katana? Gostei muito, por sinal. É bonita, né? Hum, coisa bonita chama a atenção, é. Não tem nada aqui, atrás da katana, nos bambus, tá quente? Aham. Não tem nada aqui nos bambus, nem aqui atrás, das bandeiras. Ah, achei um botão, Elkhorn. Hum, aperta nele e vê o que acontece. Ah, abriu uma porta. Ai. Tem que ser rápido. Tá, ok, faz sentido. Eu sei. Tá, tem outra sala com dois botões e dois barris, é isso? É. Tem diamante. Não, 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 não roube o ouro. Muffin, você pode tentar apertar os botões e ver o que acontece. Ah, este aqui? Ah, este aqui é para sair. Tá, faz sentido. Ah, este aqui, será que faz alguma coisa? Não. E este aqui? Também não. Então, mas para que servem estes botões se eles não fazem nada? Bom, na verdade eles abrem uma porta, só que esta porta é trancada por duas chaves. Hum, será que a chave é algum destes itens que eu tenho no inventário? Hum, eu vou te dar uma dica. As chaves estão escondidas na parte lá de fora da construção, naqueles baús. Mas ainda são itens simples, eu acho que a gente precisa de alguma coisa mais única para a gente usar como chave. Tá, deixa-me ver se eu encontro primeiro os itens e vamos ver que tipo de item é que podemos substituir por eles depois. Ok, eu tenho blocos, eu acho que não seriam blocos as chaves, certo? Hum, hum, não. Tá, ok, então o meu raciocínio está certo. Agora, achar baús também não é muito fácil. Já que a construção é muito grande, Elcor, eu vou ver todos os baús que tem nela e vou ver se encontro um item diferenciado. Ok. Ok, Elcor, eu acho que recolhi todos os itens dos baús. Ok, então você pode tentar ver se eles funcionam como chaves. Ok. Eu sei que aqui no meu inventário tem três itens diferentes, que não são blocos. Talvez seja um deles, dois deles no caso. Esse sistema, ele não vai te atrapalhar se você colocar o item errado. Na verdade, só vai descer o item certo quando você colocar dentro do baú. Ok, então eu tenho aqui esta carne podre. A carne podre não é um bloco, então pode ser que fosse uma chave, porque eu acho que ninguém ia suspeitar que uma carne podre fosse uma chave. E aí, desceu? Não. Na hora que você coloca, se for o item certo, ele já vai sumir de dentro do baú. Então você pode testar os que você pegou. Hum, ok. Você ouviu um barulho de pistão? Ouvi. Essa é uma das trancas abrindo. Tem que abrir a outra agora. Ok, será que isto é carne podre? Não. Estou apertando aqui no botão e ainda não abre a porta, tá? Tchiu, 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 andando tchiu. E agora? Outro pistão. Eu ouvi, você ouviu? Ouvi. Tá, então as duas trancas foram abertas. Tenta algum dos botões. Ah, abriu. Boa, abriu. E este aqui? Este aí é só decorativo para ficar igual e bonitinho. Ah, faz sentido, faz sentido. Tem dois barris aqui, Elcor. Estes dois barris têm os dois itens. Ah, então isto é para pegar de volta, é isso? Sim, é por isso que a gente tem que construir uma chave que só a gente tenha. Ah, faz sentido, ok. E agora tenho duas salas, três com esta. Ih, já estou a destruir tudo, Elcor. Está destruindo tudo, nossa. Bom, esta porta não vai abrir se você tentar apertar algum desses botões. Hum, vou testar. Sei lá se não estás a enganar ou não. Ok, tens razão, não funciona não. Em cima dela tem duas lanternas de redstone. E se você conseguir ligar as duas lanternas, a porta fica ativa. Hum, então deve ter a ver alguma coisa com estas duas salas. Tem ali um alavancar à frente. Ah, Elcor, eu sou péssima em parkour, Elcor. Ah, é um parkour fácil, mas... Não é? Ah, eu não disse que não era. É, porque você pulou para o bloco errado. Não, não, não. Estava certo. Eu escorrego no bloco sozinha, mano. Oh, passei. Vês? Boa, boa, boa. Você encontrou uma falha. Oh, acendeu uma luz aí, hein? Uma luz? Ah, aqui. Ok, então quer dizer que a alavanca está ativada, certo? Parece que tem uma luz acesa aqui, Muffin. Vem cá, olha só. Ah, acendeu aqui a luz. Ok. Aham, e a outra? Isso quer dizer que tem duas trancas, é isso? E que temos de destrancar as duas? Sim. Então a outra deve ter a ver com estes baús que estão aqui embaixo. É isso? Ai, meu Deus! Meu Deus, que susto! O que é isso? É o guarda... Estava a tentar matar, é isso? São armadilhas, Muffin. Mas, ó, não acendeu a luz ainda, não. Talvez tenha mais alguma coisa nessa sala. Então, peraí, quer dizer que com estes blocos que eu peguei, é bom colocar nos baús? É isso? Talvez. Você pode testar. Epá, eu estou com pouca vida. Estou com medo de morrer. Com cuidado, então. Esteja bem alimentada. Essa sala é para testar se você é realmente corajosa e forte para passar o desafio. Ok, ok. Tá, eu vou neste porque já sei que ali tem poção. Pronto, joguem o item. Ó, ó, falhou. Viste? Ah, pilantrinha. Desviou, caraca. Tá, eu vou colocar item em todas as baús porque talvez seja isso. Desviei de novo. Tom. É, está bem rápido, hein? Ok, nestes dois não aconteceu nada. Não acendeu luz, nem nada. Não sei se é suposto acender, mas cá aqui... Houve um pistão. Ai, meu Deus! Ih, está marcada. Muffin, se alguém tentar invadir esse lugar e a gente estiver na região, a gente vai ver o jogador marcado aqui embaixo. Mano, isso é um gênio. Mano, de gênio. Adorei, adorei. Tá, mas não aconteceu nada. Tem algum pistão, né? Sim, mas não acendeu. Tá, mas ainda não ligou. Tem um último baú para você verificar. Ok, eu vou abrir e colocar aqui uma terra. E, mano, medo, quase morri. Elcor, tá. Eu ouvi o pistão? Ouvi. Ah, está acesa. Agora é só carregar no botão, é isso? Ó, descobriu. Ok. Estou a ver que estou num labirinto, Elcor. Não tem treco aqui dentro. Aí é só para ganhar tempo. Eu acho que vou achar de primeira. Queres ver, ó? Eu não disse que ia achar de primeira. Ha! É aqui. Eu me perdi. Eu fiz o negócio. Ai, cadê? Mano, achei a sala. Achei, achei, achei. Vai ser aqui que vai ficar o ovo? Exatamente. Ih, ela vai ficar aqui. Uhum. Ih, gostei, mano. Ok, ok, gostei. Eu acho que a única coisa que dá para melhorar neste sistema aqui são as chaves. Porque são itens muito comuns. Eu acho que tem de ser um item diferenciado. Tá, eu posso tentar fazer alguma coisa. Eu vou tentar criar duas chaves únicas que não tem como pegar nenhum item do Mine, mas a gente tem como trazer para cá. O que você acha de alguma cabeça customizada? Hum, olha, parece diferente e bem boa, porque ninguém mais terá essa cabeça sem sermos nós. Gostei. Exato. Eu posso criar uma skin que só a gente tem, eu não disponibilizo isso para ninguém e a gente usa isso de chave. Ok, combinado então. Tu tratas dessas chaves, né? Vou cuidar de me deixar. Ok, então já que eu sei passar isto tudo sozinha, eu vou buscar o ovo, tá? Tá bom, você precisa de ajuda ou você vai sozinha? Eu vou sozinha. Não te esqueças que eu tenho o Newton, meu fiel companheiro. Ele protege. Beleza, ok, então eu vou ficar de olho por aqui para garantir que ninguém vai aparecer enquanto você vai falar. Ok, vamos pegar aqui o ovo que está exatamente aqui. Mas que loja estranha é esta que está aqui, mano? Ela não estava aqui. Ué, não tem placa, não sei de quem é. Ah, o que foi isto? Foguete vermelho? Newton, és tu? Ai, o que é que se passa, Newton? O que é que se passa? Calma, 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 o que é que se passa? Foguete vermelho significa perigo. Diz-me, Newton, o que é que se passa? Tá, tá, então calma, Newton. Leva-me até onde tu queres. Newton, o que é que se passa? Nossa, o que é que tem esta torre? Por que é que me trazeste até aqui? O que é que se passa, Newton? O que é que se passa? Ah, pera, a falta do Veni? O que é que tem o Veni? O que é que o Veni fez? Ah, pera. O que é isto? Onde é que arranjaste isto? Salmão e linha? O que é que se passa? Foi ele que te deu isto, é isso? O que Newton estava a me tentar dizer é que o Veni que se distraiu os gatos enquanto o Utsu entrava no castelo para pegar o ovo. Tá bom, enquanto o Veni está distraindo os gatos lá, eu vou passar aqui por trás. Talvez tenha alguma coisa escondida aqui. Olha, gatinha, olha o que eu tenho aqui. Uma bola de pelo. Olha só que legal. Mas, felizmente, eu já o tinha removido de lá. Então, espera. Quer dizer que o Veni te distraiu para o Utsu tentar roubar o ovo, é isso? Ah, mano. Vem comigo, Newton. Vamos ver se o ovo ainda está lá no local. Ah, mano, eu não cheguei a ver se ele estava lá ainda. Ok, Newton. A última vez que eu escondi o ovo estava aqui. Será que alguém descobriu? Não, não. O ovo está aqui ainda. Tá, está tudo bem. Está tudo bem. Olha, Newton. Esta é a sala nova que o Elkor fez. Vou colocar o ovo aqui. Eu, desta vez, eu não quero que tu fiques aqui a tomar conta do ovo. Eu vou precisar de ti a meu lado. Tu, claramente, és mais importante que o ovo. Então, podes vir comigo. Eu espero que o ovo fique seguro porque, querendo ou não, tem aqui muitos puzzles. Vem, Newton. Vamos embora.